Olá, estamos começando mais um Tudo a Ver. Hoje é terça-feira, dia 2 de abril de 2019, uma terça-feira de tempo bom, calorzinho por aqui e você nos acompanha até às 11 horas da manhã no rtv.net.br na internet ou ainda nos canais abertos, o 19 e o 53.1 e também estamos ao vivo no canal 20 da NET TV a cabo. Antes de começar o programa, eu queria lembrar você que a vida é muito curta para dar abracinho mais ou menos, sabe? Abraça as pessoas de verdade, converse com as pessoas de verdade, se importe de verdade. A vida é muito curta e às vezes a gente se arrepende e aí não dá mais tempo. Então, lembre disso hoje. Vamos tentar dar abraços de verdade juntos. Uma ótima terça-feira para todos nós. Hoje para o nosso bate-papo a gente vai falar muito sobre saúde. Eu recebo aqui o Dr. Luiz Augusto Borba, muito conhecido como Guto Borba, ele é médico gastroenterologista e vai bater um papo conosco. Dr. Guto, bom dia, bem-vindo. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Lembrar que o abraço também cura, né? É verdade. O carinho, a afeição é uma grande forma de produzir saúde. E hoje a vida é tão corrida e às vezes a gente pergunta, né? Oi, doutor, tudo bem? Tá? E vai, né? A ausência de abraço, né? E nem presta atenção. A ausência de abraço, de olhar nos olhos, né? De ouvir um pouco, né? De sentar para ouvir. É importante isso aí. E quanto isso faz diferença, né? É uma diferença, é uma diferença. Verdade, doutor. Falando nisso, quando a gente vai em uma consulta, né? No médico, a gente diz, ai, como é que foi? Ai, nem me olhou, né? Às vezes as pessoas têm isso. Ou, ai, nossa, aquele médico é tão bom, ele perguntou sobre isso, perguntou sobre aquilo. Esses dias eu levei minha mãe no cardiologista, fui com ela, né? Não precisava, mas eu gosto de ir. E aí fui com ela e ele fez muitas perguntas, assim, conversou bastante, a gente ficou lá uma meia hora no consultório. E quanto isso é bom, né? E às vezes o médico faz perguntas sobre o dia a dia, sobre como é que a pessoa está, sobre como é o trabalho, o que é importante para ele, mas aquela forma de tratar a pessoa, ela já se sente acolhida, né? É que nós, nós profissionais, nós pessoas, também temos aquele dia que a gente não está bem também. E às vezes o cara não está bem, o cara não consegue passar tudo com aquele paciente deseja, né? Então outro dia eu recebi uma reclamação de uma paciente que eu não vi direito a língua dela, né? Mas eu a vi a língua durante a endoscopia. E ela reclamou que eu não levantei da cadeira para olhar a língua dela, mas eu vi durante a endoscopia. Então tem essas situações que a gente entende, né? E ninguém gosta de receber uma crítica, mas também o profissional, às vezes, ele também está com seus problemas, também está cansado, mas o profissional ele tem que dar bastante, dar um carinho, um certo carinho, né? Mas sabe, Carol, que tem pacientes que querem ser muito objetivos. Ele já vem com um prato pronto, já tem isso, isso e aquilo. E ele não está muito afim, ele não está muito afim de conversar sobre as questões emocionais, parece que ele está sem tempo. Tem profissional que vão com dois, são pacientes, vão com dois celulares. Então, da outra parte também precisaria ter um relaxamento, porque a consulta é um momento muito único do paciente, porque raramente ele está num período que é só para ele, né? Ele sai do consultório, já enche, já vem a família, já vem os filhos, a esposa, os netos, serviços, então aquele momento é um momento sagrado. E aí nós temos que estar sempre muito bem preparados para dar com isso, né? É verdade. E às vezes esse fato de todo mundo se achar um pouco médico, né? Eu costumo, eu tento pelo menos respeitar muito cada profissional, porque é uma coisa, eu não sou médica, eu não entendo de saúde, se eu vou lá no teu consultório, eu preciso o quê? Te escutar, né? E não chegar com a lista pronta, porque às vezes a gente vai lá e quer uma receita, né, doutor? Receita, né? Ah, eu só marquei o gastro porque eu quero uma receita porque eu estou com dor de estômago. Ou quer o exame, né? Ou quer o exame, já vai para então, às vezes o exame não é apropriado. Tu que é jornalista, tu sabes muito bem que como tem pessoas difíceis de você entrevistar, e tem outros que aquela entrevista vai solta porque ele também participa, né? E tem muitos pacientes que eles não sabem se expressar, não sabem dizer assim, um exemplo muito claro, quando você come dói, tem gente que não sabe dizer se essa relação é ou quando você evacua, a dor diminui ou não diminui, você faz cocô direito, o volume, as pessoas ficam envergonhadas, mas é importante para nós saber o volume das fezes, a consistência das fezes, porque aí você consegue entender que aquela dor pode ser isso ou aquilo, isso faz muita diferença na relação médico-paciente, né? É verdade. E doutor, eu falei da dor do estômago, lembrei. Hoje a gente, né, vive uma sociedade muito corrida, muito estressada, e gastrite é um termo que parece que está na boca de todo mundo, né? Hoje as pessoas sofrem mais de gastrite e ela tem muita relação também com o emocional, com essa vida corrida ou não, doutor? Isso é só algo que a gente imagina, assim, né? Olha, eu comecei fazendo escopia há muitos anos atrás, acho que foi 1993, por aí. E naquela época a gente via muita úlcera. Aí a úlcera desapareceu, interessante, realmente a gente vê úlcera. Se vê muito refluxo agora atualmente, muito refluxo. Não sei se é para obesidade, se a maioria estão comendo muito, ou estão comendo e deitando, ou estão mais obesos, sei lá. Mas tá. E a úlcera está voltando agora. Mas existe essa relação muito forte com fiquei nervoso, dói o estômago, né? Isso é uma reação fisiológica do seu emocional. Não que isso seja uma doença, provavelmente dita, né? Porque você também pode ter, alguns pacientes têm, ficou nervoso, dá vontade de ir ao banheiro. Ou se ficou nervoso, dá uma tontura. Então isso é um sintoma pessoal. Não ali significa que tenha uma doença. Mas com o passar do tempo, as pessoas vão notando que o emocional também leva a pessoa a ter um sintoma. Aí nós chamamos isso de gastrite nervosa. Para nós médicos isso não existe. Existe num conceito de você entender que existe uma correlação entre um fator e outro, né? Como tem com bebidas ou com alguns alimentos. Como eu dou sempre o meu exemplo, banana. Banana me dá azia, então não posso comer banana. Não existe uma doença. Existe uma relação comigo desagradável entre eu e a banana. E o paciente também, a gente tem que se conhecer, né, doutor? A banana faz mal para o senhor. Então come. Quando eu tomo leite, eu não tenho intolerância, mas eu tomo leite e eu me sinto estufada. Então eu já sei que não faz também assim, né? Aí muitas vezes, o leite até podemos discutir depois, né? O leite é uma coisa que está bem estranha. Não estranha não, depois eu vou explicar. Mas alguns alimentos você não consegue provar a nível de laboratório que faz mal. Então, pepino, laranja, algumas frutas ácidas, a banana, alguns temperos. Tem pessoas que se comer alho passa mal. E costumam saber disso. Porque não existe um exame laboratorial que vai especificar o tempero ou aquele produto, né? Já o leite, não. O leite já tem um exame bem claro, fácil de se fazer, fácil de interpretar e que muitas vezes a dificuldade está aí, como você pedir esse exame, né? Doutor, você falou do refluxo, né? A gente fala muito em refluxo em bebês, né? Criancinhas, assim, nascidas. Ah, fulano tinha refluxo quando criança. O refluxo, ele tem cura e outra coisa, só se manifesta quando criança ou não? Adulto também. A criança, ela tem uma... Uma presença nasce com refluxo, ou seja, aquela válvula do estômago, que onde ela faz a proteção contra o refluxo, a criança nasce com aquela válvula um pouco frouxa. Aí o povo chama de estômago aberto, né? E com o passar do tempo, com a nossa idade, com nossos hábitos, então, o cigarro, a obesidade, o hábito de comer e deitar, o hábito de comer muito e tomar muito líquido durante a refeição, isso vai forçando esse anel muscular, que vai afrouxando, vamos supor assim. Depois, nas mulheres, temos a gravidez, né? Depois, os homens ficam barrigudinhos, né? A gravidez fake deles, né, doutor? Exatamente. A mulher tem o hábito de deitar mais tarde, que ela vai fazer limpeza da louça e tal, e o homem vai deitar e ver televisão. É mais uma coisa que a mulher tem vantagem em relação a nós. Então, ele pode ser, sim, provocado pelos nossos hábitos ou com o tempo. E doutor, falando do leite especificamente, né? Uma vez a gente tinha o ovo, era o grande vilão, né? Ah, e aquele drama do ovo pode comer, não pode, só dois, dois por semana, dois por dia. Agora, o vilão da história é o leite, né? O leite, ele está assim, porque nos nossos livros de medicina, na minha época, nós só vimos em criança essa intolerância ao glúten e intolerância ao glúten. Porque não era tão comum no adulto. Então, existe um estudo para saber o porquê que aumentou tanto a incidência das intolerâncias ao leite. Então, existem algumas teorias, que eu também não vou dizer que podem não ser verdade, mas houve realmente um número muito grande, há um número muito grande de diagnósticos. Não tem semana que eu não faço o doido de ter diagnóstico de intolerância. E o que é mais interessante é que a intolerância hoje está se manifestando de uma forma atípica. Porque quando você fala em intolerância ao leite, você lembra que isso vai dar diarreia, barriga inchada, distensão, desconforto, diarreia e vômito. E ela está surgindo como lesão de pele, desconforto abdominal leve, dor de estômago, dores de cabeça há muito tempo. E aí a pessoa diz assim, doutor, eu parei com leite e passou a minha enxaqueca que eu tratava há anos. Aquela minha coceira de pele e tal, hoje já desapareceu depois que eu parei com leite. Então, realmente existe uma diferença de sintomas que fazem com que eu, no caso, eu, médico, já tenha colocado na minha rotina, solicitar a testa de intolerância ao leite, porque a possibilidade daqueles desconfortos, aquelas queixas, pode ter uma ligação com leite que outrora não se sabia que podia existir. Doutor, tem níveis de intolerância, porque a gente sabe que tem diferença, né? Alergia e intolerância. Mas às vezes a pessoa diz assim, ah, não, mas se eu comer uma quantidade X, eu não me sinto mal. Agora, acima disso, me dói a barriga, me dói a cabeça. Tem níveis assim, ah, fulano é mais intolerante do que ciclano. Exatamente. Mas o nível é individual. Você não consegue quantificar. Certo? Agora, essa mesma pessoa que diz que, ora, pode comer dois pão de queijo, tem dia que ela vai comer meio e vai ter. Então, ela vai aprender no meio da história dela que ela também vai ficar meio desconfiada. E tem esses produtos que são enzimas, que você usa, que você também vai aprender a usar uma dosagem, uma pastilha na hora que você está ingerindo o leite, o lactose-moral dizendo, que isso também nem sempre vai resolver. Eu tenho um problema, ele vai reduzir, vai diminuir os teus efeitos, mas algo você vai sentir. Então, é comum eu dizer, olha, usa isso numa sexta-feira para você não passar mal durante a semana. Então, você já sabe, fica em casa no sábado e domingo, que você então vai ter um conforto maior para você nos seus aspectos da reação de desconforto, diarreia, por aí, ou dor de cabeça. Essa questão da enzima é bem curiosa, porque quando a gente fala, ai, toma uma enzima, tem vários nomes comerciais e tal, a pessoa pensa assim, nossa, que bênção, vou poder comer leite e tranquilo. E não é assim, né, doutor? A gente tem que aprender, e eu tenho intolerância, por isso que eu também falo, a gente tem que aprender, ah, nesse caso vai me ajudar, nesse caso não me ajuda, não devo tomar todo dia. A gente vai se conhecendo, né? É, porque o diabético também tem o seu sacrifício, o hipertêncio também precisa reduzir o sal, né? Todos nós temos o nosso sacrifício, né? Ou da dor da artrose, ou da dor do estômago, cada um tem uma situação que o cara não sabe o porquê, de onde vem, mas alguma coisa vem para nos ensinar. Então, toda a medicina, ou todo ser humano precisa de um, de aprender o seu limite, que nem tudo se pode, né? E aí cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. A intolerância à lactose, ela vai ser sempre uma pessoa que, por exemplo, ai, descobri hoje que eu tenho intolerância à lactose. Ela vai ter sempre, doutor? Vai ter que cuidar daquilo para sempre? Não existe um, porque, o que é que faz a, ela tem uma reação dentro do intestino que faz com que ela não absorva, não absorva a enzima da que está na entrada da cólera que dá sintomas. E não tem o remédio para você colocar, mudar isso. Até hoje não tem, não vai ter. Não vai ter, porque nós temos alergia a tantas coisas aí que não conseguimos tratar, né? Mas eu acho que no caso de criança é mais difícil também esse tratamento, esse acompanhamento, porque tudo vai leite hoje, né, doutor? Ah, às vezes a criança não vai tomar o leite com o nescau que gosta, mas vai, é um pão de queijo, é um pão, é uma fatia de alguma coisa, tudo hoje vai muito leite. Eu vi, tem umas coisas que é interessante, mesmo que a criança se acostumou a não comer leite, então ela não vai sofrer, né? É uma possibilidade, né? Ah, que bom, tá? Só que aí, quando ela vai numa escolinha, a mãe tem que levar os docinhos, sem a lactose, aí a mãe já fica com pena do filho, o filho já se sente constrangido, né, diferenciado, sem ter aquele, sem comer aquilo que os outros podem comer, ou até envergonhado porque a mãe vai levar comidinha para lá, então cada um passa com um certo momento de dificuldade e cada um vai aprender a levar isso, né? Mas para a mãe, para a criança, também tem essa situação de desagravo, uma situação com, entre parentes, pena do filho que passa com uma certa dificuldade, até sendo gozado pelos outros amigos, isso acontece. Doutor, a intolerância a glúten também, a gente vê hoje, muitas pessoas são celíacas e isso é algo bem grave mesmo, que não é, tem a doença mesmo, né? As pessoas, às vezes, não podem nem estar num ambiente onde é produzido alguma coisa, isso é algo mais grave até, né? É, até o forno, né? Se o forno ali produzir alguma coisa que tinha o glúten, se você colocar ali um prato sem glúten, a contaminação pode causar isso aí, né? Então, o ambiente até pode, mas já é uma coisa muito forte, né? Depende de algumas pessoas só. Mas, pior é que tem pacientes que tem as duas, né? É, pior, você pega, eu digo isso para os meus doentes, se você pega o mercado inteiro, você pode comer tudo mesmo que tem o leite, então você vai perder uma prateleira só, né? Um pouquinho mais, né? Um pouquinho, é uma montadora de prateleira, né? A prateleira dos doces, depois tem a prateleira dos queijos, é bastante. É, bastante, é bastante, mas hoje a gente já tem mais produtos também, né? Nessa linha, produzidos dessa forma, né? Para pessoas que precisam disso. Nossa, cresceu muito esse meio aí, né? Alguns anos atrás, você não sabia uma fórmula de um doce ou de um bolo. Hoje você tem esse sabor gostoso, né? Doutor, para quem está nos assistindo, tem um momento na vida que a gente diz assim, olha, eu preciso ir no gastroenterologista. Porque a gente faz muito assim, a mulher acompanha muito com o ginecologista, o homem tem aquela época que ele precisa, né? Boa pergunta. Ah, começar aí, fazer os acompanhamentos com um médico específico. Para o gastro, tem isso? Ah, eu preciso nesse determinado momento da vida? Tem. No ano passado, a sociedade americana e a sociedade europeia lançou um artigo sugerindo que todo homem, toda mulher, ao completar 45 anos de idade, devem fazer endoscopia e colonoscopia, certo? Essa idade, até o ano passado, era 50 anos. Agora passou para 45 anos. Então, isso se deve a um número mais precoce de doenças gástricas e de intestino também. Isso é mais para prevenção já também, né, doutor? Prevenção, é, prevenção, exatamente. É como você perguntou, né? Existe algum momento? Tem esse momento, seria quantos, cinco anos de idade? Sem sintomas, deve procurar, né? E outras coisas, as pessoas esquecem que verminose dá em adulto, né? Pois é, né? A quantidade de gente que eu prescrevo remédio de verminose ali, de consultório... Chegou lá no doutor Guto, tomando de vermes. Pede, porque quando... Ah, só quando criança, vai tomando aí. Vai, porque... E olha aí, muitas vezes... Muitas vezes não, a maioria das vezes a pessoa tem alguns sintomas de melhora, né? Porque quem não tem vermes nesse país, que em vários locais que não temos um saneamento básico de qualidade, né? Tem os nossos hábitos também, né? A hora está aqui, a hora está mastigando a tampinha da caneta. Celular na mão direto, né? Celular na mão direto, aí você vai para a praia, você vai no mar, você vai na lagoa, você... Tem períodos assim, doutor? Ah, tem que tomar uma vez por ano, tem que tomar de tanto em tanto tempo ou não? Ah, a gente preconiza um ano, né? Mas vai depender também. Depende de cada onda, da sua higiene, onde você mora, né? Quem mora em casa baixa, que mexe mais com areia e tal, ou tem cachorro e tal, tem uma frequência maior. Agora, aquele que mora em apartamento, que tem um risco menor, né? Mas não custa, é que antigamente esses remédios eram usados junto com o laxante, né? Então, criou assim na sociedade um fator negativo de passar mal, né? É, às vezes a pessoa lembra de criança e não quer nem falar disso, né? Exatamente, e antigamente também. Eu aprendi da lua, né? E fica a dica, né? Para quem está nos assistindo, às vezes dá remédio de vermes para o cachorro, cuida da um filho e não toma, né? Não, quer ver uma coisa bem interessante, ó? Está criando-se uma ideia de não vacinar os filhos. Porque tem médico naturalista, médico daquilo, papapá, porque algumas... Uma vacina pode fazer mal para a criança, mas para o cachorro, sujece muito bem. Para o gato, eles dão todas. É um alerta importante. É, dão todas. Agora, o que existe é que estão ressurgindo doenças. E sarampo, né? É uma tristeza ter sarampo no Brasil de novo, né? É uma falta de cuidado. E depois do intervalo, a gente vai falar sobre saúde bucal, mas também com o Fernando de Favre, que era gerente regional de saúde, nós vamos falar muito sobre vacina. Doutor Luiz Augusto Borba, médico, sofredor botafoguense. Sofredor não, né? Alegre. Meu pai é botafoguense, sofredor como senhor, eu sei. Dá um abraço para ele, dá um abraço para ele. Tá bom, doutor Guto, quero te agradecer, né? Desejar um bom restante de semana. Eu quero agradecer, eu quero simpatia, a gente tem desejo. Imagina, a gente agradece, já fica o convite para uma próxima. Tem intervalo, depois do intervalo tem saúde bucal com o doutor Gustavo Vizinoni e também tem o Fernando de Favre falando sobre a questão do sarampo, sobre vacina da febre amarela. Tem alguma dúvida? Manda aqui no nosso Instagram, RTV Criciúma, a gente responde depois do intervalo. Tchau. Tchau.